Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas é muito bom ter sua companhia e audiência mais um Boas Novas no ar. Hoje vamos cantar aqui, meu irmão. Vamos cantar. Daqui a pouco eu falo o nome completo dele, que eu quero ver se você vai reconhecer quem é o nosso convidado de hoje. Antes disso, deixa eu ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Como é que está a movimentação nos semeadores, meu amigo? André, a gente tem aqui o pedido de oração, né? Que a Central de Semeadores é também uma central de força de oração. A irmã Irene Teles Gomes, de Cachoeiro do Itapemirim, ligou aqui para Boas Novas. Eu atendi ali no 2112-6300. Ela pediu oração pelo seu filho Roberto Gomes de Souza. Ele tem 59 anos, André, está desaparecido desde 2012, aqui pelo Rio de Janeiro. E a irmã Irene é da Assembleia de Deus ali, continua firme, confiante no Senhor e pedindo oração de todos os semeadores pela vida do Roberto Gomes de Souza também. Que Deus abençoe a irmã Irene e que a Bornau faça parte dessa história aí, do encontro, né? De repente aí, do Roberto Gomes também com a sua mãe. E ainda, André, da Zona Oeste aqui no Rio de Janeiro, Campo Grande, algo que tem a ver com esse projeto. Dois projetos aqui da Boas Novas, que é o Preciosas Memórias e o Missão Arpa também, que foi a participação do Arthur Soares. Ele mandou um e-mail para a gente, é de Campo Grande aqui no Rio de Janeiro, pedindo o hino de número 371. Breve vem o grande dia, né? Eita Deus! Do triunfar do meu rei e tal. Então... Então, quem sabe aí, vai tocar o hino 371 aí no Preciosas Memórias, a Boas Novas aí, realizando o sonho do nosso telespectador. E o pessoal pode vir semear porque vale a pena, André. Olha, eu não sei no Preciosas Memórias, mas tem um projeto da Boas Novas que a gente também ensina os hinos da Arpa Cristã para as crianças. É o Missão Arpa, um projeto sensacional, já está disponível no YouTube gratuitamente. É um filme de uma hora, tem 10 músicas da Arpa ilustradas, animadas, para ensinar o seu filho, a sua casa, a história dos hinos também. Veja só o clipe. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus verei, com a Grêmia amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Esse é o Missão Arpa. Já está disponível no YouTube gratuitamente para você ver, assistir quantas vezes quiser e cantar junto com o seu filho todos os hinos da Arpa Cristã. Vou para um rápido intervalo, na volta, eu vou conversar com Antônio Carlos de Freitas Júnior. Ah, deixo só a dica para vocês, o Júnior. Não é o Fábio Júnior, não. Vocês vão ver quem é, canta muito mais. Eu volto já já, não sai daí. E aí, você já descobriu quem é o Antônio Carlos de Freitas Júnior? Vai no Google, acho que foi no Google. Júnior Black está comigo, meu amigo. Obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço, rapaz. Tu não tem sotaque de mineiro, não. Meu sotaque começou a ficar meio misturado. Misturou. De tanto viajar, rapaz, o sotaque da gente começa a misturar, começa a pegar. Tem uma pitadinha do mineiro, minha mãe, ela foi criada no Rio. O negócio é quando volta lá. E aí, eu ouve os amigos, parece que é automático o negócio. Mas a minha mãe, ela foi criada no Rio, aqui no Rio. Ah, entendi. Então, ela tem aquele sotaque meio carioca. E aí, tu está em São Paulo hoje. Não, e agora eu estou em São Paulo. Aí, meu irmão, daqui a pouco tu fica mudo de tanta coisa. Tipo assim, eu não vou absorver nenhum. Mas eu sou um pouco de norte e tudo, mas não tem nada. Não deu para eu entender aqui de onde. Eu sei, eu tenho um pouquinho mesmo. Dá para você dar para você ver. É junho, né? A pessoa fala, é o junho Black. É o junho. É o junho que está aí. Tu viaja muito pelo Brasil, tu ouve todo tipo de sotaque também, né, irmão? Graças a Deus. O sotaque mais pesado, assim, que a gente escuta é em Recife, né? A gente estava até conversando dos bastidores, é um sotaque mais carregado, né? Mas, cara, independente do sotaque, o importante é a nossa linguagem, né? A gente se entender, a linguagem cristã. E na música não tem essa, todo mundo canta do mesmo jeito. Agora, Juninho, você é um cara que começou... Deixa eu voltar na família. Tu nasceu lá cristão e isso se refletiu mesmo na vida. Porque eu estava conversando com ele assim, poxa, tu tem dois filhos, né? Ele tem um. Aí, ele é novo. Eu tenho 33, tu está com 31. 31. Bem mais novo que eu. A gente estava falando de filhos e tudo mais. E qual a idade dos teus filhos? Aí ele, André, um é de dez. O quê? Aí eu fiquei meio assim, poxa, será que... Eu até perguntei para ele, fora do casamento? Não, pô, André, eu já tinha casado. Casei com 18 anos. Cara, que dezoitão, irmão. A gente, é... Tive esse privilégio, né? De nascer uma questão que a gente já pega a base cristã, já, né? Nas nossas raízes. É isso aí, irmão. Isso é muito bom. Mas tem algumas coisas que a gente aprende na igreja, que é uma delas é essa. Casar cedo. É, tem que casar cedo. Se tiver que conquistar, tem que conquistar junto, tem que lutar junto. E comigo não foi diferente, não deu para fugir dessa. Pô, mas casar... Eu, com dezoito anos, fazendo faculdade, assim, casa quebrado, né? A gente casa do... Cara, tem nada, porque não dá tempo de construir ainda, com dezoito anos, pô. Fui morar na casa do meu sogro, eu lembro que eu mori na casa do meu sogro por uns dois anos. Aí melhorou um pouquinho, passou pouca prova e fui morar na casa da sogra. Aí morei na casa da sogra. Aí a prova que chegou, né? É, foi o histórico. Mas daí Deus foi abrir nas fotos, a gente foi se estabilizando também. Que bacana, cara. Conheceu ela na igreja, sua esposa? Conheceu ela na igreja, Rafaela. Conheceu a Rafaela na igreja. Beijo, meu amor. Aí, daqui a pouco... O céu estava aqui ainda agora gravando com a gente, vou pegar um poema do céu, vai recitar agora pra ela. Já era músico, já era envolvido com música, então... Desde pequenininho, cara, na igreja... Aí é fácil de conquistar, né? Ficou fácil. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu sempre fui muito apegado ao meu violão aqui, mesmo na simplicidade dos meus acordes. Tu mandou umas assim antes? A molecada, eu lembro da infância, todo mundo jogando bola na rua, aquela barulhada, e eu lá no meu quarto, trancado, tocando violão. O que que tu cantou? Enfim, teve uma música pra conquistar ela, não? Teve, mas na verdade eu fiz várias pra ela. É mesmo? Tem muitas canções que eu fiz pra ela. Assim, claro que não sei se tu gravou ou botou isso na internet. Faz uma coisa que ninguém sabe. Nossa, agora... Só ela aí, Rafaela, pra você, tá? Essa foi uma música de pedido de perdão que eu fiz pra ela, nós vimos uma crise no nosso relacionamento com cinco anos de casado. Aprende aí, crente, quando brigar, olha aqui, ó. E aí, eu fiz essa canção aqui, chama Será Que Vai Voltar? Tá vendo? Você postando Me Perdoa, você não sabe porquê. Ele compõe música aí, cantor. Aí... Ela já perdoou, perdoa. Tá perdoada. Com essa voz aí, pô. Que eu nunca iria te perder E por isso eu não te valorizei Porque eu demorei Pra notar Que o nosso amor estava a se esfriar Bem que você tentou me avisar Mas eu duvidei Que você pudesse um dia por um fim Que iria me deixar assim E eu desperdicei Minha chance de viver feliz Será que vai Voltar Voltar E ela voltou Será que vai voltar? Grava de novo aqui no WhatsApp Quando eu brigar com a minha mulher Eu vou mandar por áudio, meu amor Olha uma música que o Juninho compôs Pra... Eu falei do problema Rapaz, era muita inspiração nessa fase Mas é bom que são poucas, né? Se você tivesse pra fazer um CD De músicas de briga É muita briga, né? Mas eu posso falar Tem Mas rola mesmo, né? São quantos anos de casado já, Juninho? São 12 anos Ah, ainda bem Se tu não acertasse Ia ser mais uma música de perdão agora Eu tô nessa Passa na crise dos 7 Passa na crise dos 3 Eu passei na crise dos 5 No quinto ano de casado Meu irmão Fiz 7 anos de casado agora Agora é no dia 5 Né? Desse mês Mas assim Rola mesmo Rola muito Dava pra fazer um negócio assim Na internet Sei lá Louvores de perdão Nada a ver Não é louvor É música pra mulher Eu tô viajando aqui Essa aqui, ó Essa aqui também, ó Cara, sensacional isso Tem muita coisa que tu acompanha Que tu não joga aí, né? Que tu não grava Fica contigo Mas fica, mas eu vou gravar Bota no YouTube Sei lá É, onde? O erro tá aqui, ó Onde? Você depositou em mim Toda esperança De um amor perfeito Mas eu não correspondi E como dói minha alma De pensar Que eu perdi você Por não te ouvir Por não tentar Reconhecer Por não cuidar Vem de você Ó Jesus onde entra Mas saiba que existe um Deus Que pode reescrever a nossa história Ele nos enviou Jesus Que morreu Para nos dar vitória É, desse jeito aí Agora ele olha pra nós E nos quer bem Ele olha pra nós E vai ouvir Ele olha pra nós Nossas orações Ele olha pra nós E vai restaurar Ainda bem que Deus não me deu Nesse teu talento De compor e cantar assim Porque a minha mulher É buscar a briga Só pra ficar comprando música Pra ela, irmão Nessa qualidade Você sabe que legal, cara? São os momentos de dificuldade da vida A gente te compõe Que legal, cara A gente, desse momento A gente extrai A gente tira a inspiração Pra poder compor Tanto as canções Que eu fiz pra minha esposa O mais que eu cantei Quanto as canções É, pra igreja mesmo Sonhos de Deus Que é uma música Que pegou o Brasil inteiro E a gente vai cantar ela No outro bloco Deixa eu só me atender Eu tenho um filho de 10 anos Eles são muito participantes Assim, cara É teu brother É teu filho Dez anos Tu tá com 31 É brother Vamos jogar bola Vamos sair Vamos pro cinema Jogar videogame Agora é onda do videogame Ele fez aniversário agora Ele é melhor que tu Fala a verdade Ele é isso que ele Destrói, né? É, desterrebenta Porque também Essa geração já foi Já cresceu com o iPad na mão É verdade Um videogame E ele fez aniversário agora Dia 5 de novembro E aí eu falei O que você quer ganhar, meu filho? Ele falou Pai, eu quero ganhar Agora eu quero um notebook Eu falei Meu filho, mas pra que você quer? É Xbox É iPad É do seu o que É pra jogar Não, esse é pra jogar também Mas esse é pra jogar em rede Quando eu fui na casa do meu amigo Fui lá Dei o notebook pra ele Esses dias ele me ligou Eu tava na estrada Pai Fico quase chorando O que foi, filho? Pai O notebook não tá funcionando Eu falei Como não tá funcionando? Não tem jogo Eu falei Você teve um bom jogo Agora ali no notebook Tem que comprar o jogo Tem que comprar E é tudo online, meu irmão Vai o cartão Tu nem sente Só vem alerta Ele não fez isso uma vez Pegou o cartão E sai comprando Ele falou Olha, eu vou comprar um jogo Acho que R$2,99 Só que nesse joguinho Que ele baixou Ele precisava comprar Vidas Pra ser rico no jogo Entendi E aí pra ser rico no jogo Ele foi me achando pobre Quando chegou a fatura Eu tomei um susto Meu irmão Muito bom falar de família Eu vou pro rápido intervalo Na volta Continua aqui com o Juninho Black A gente batendo papo E falando também sobre As músicas que tem tocado O Brasil inteiro Nas igrejas Algo que Deus tem usado Muito a voz dele A sua composição E seu talento Pra mudar vidas E edificar pessoas A gente volta já já Estou de volta com Como a gente fala lá no norte Eu sou do Amazonas Com o Juninho Juninho Black Sempre quando a gente Tem programa aqui O pessoal me passa pautas E tudo me prepara E falou aqui Cantando Eu não consigo olhar pra ti E ver Canção mineira Regional Fazia moda de viola Sertanejo É mesmo? Como é que é? Nem isso não consigo E a voz? É que Jesus foi limpando Não, mas eu estou esperando Não, mas eu estou esperando Não, mas eu estou esperando Não, 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 não Não, não, não Não, não, não De ouro fino Sei lá, alguma coisa Nesse negócio assim Mas tinha É, a gente cresce É raiz, né, irmão? É raiz, cara Não tem jeito Mas depois a gente começa A perceber Aquilo que a gente gosta mais E eu fui passando Por várias linhas De música Pop rock Black Ficou o Juninho Black No início da minha carreira Por que o Juninho Black? Você só canta Black? Na verdade não Não, Black é mais hoje Está mais ligado ao cabelo É o cabelo E é o musical em si Porque Meu CD mesmo Se você ver, cara É um misturado pop Adoração Tem aquela pitadinha Da música brasileira Negra Também tem Mas não é o foco Só o estilo Assim, Black não Eu estou segurando aqui O Juninho Black Sonhos de Deus Bombando aqui Uma coisa que eu falo Muito para as pessoas Sabe, o que eu acho legal Aqui a parte de trás Onde tem todas as músicas Também nas plataformas digitais Todas você consegue colocar Tem tudo Tem Mas eu falo assim Claro que eu acho legal A questão de tocar muito No YouTube Tocar muito nas plataformas Tocar em rádio Televisão legal Mas a validação Da música Pelo menos No meu entender Cristã é quanto Canta-se nas igrejas É, muito bom Quando o negócio entra na igreja Sai só de digital Mas o pessoal está cantando Na igreja No louvor e tudo Eu lembro que eu me emocionei A primeira vez que eu Que eu cantei A canção Sonhos de Deus Que foi assim A minha primeira música Que pegou assim Nível Brasil E até mundo afora Que tem uma galera De fora que está cantando também E eu lembro que foi Na igreja Batista da Lagoinha Que a gente foi fazer o lançamento Eu ainda estava participando Do projeto Preto no Branco Que foi um projeto Que nós criamos ali E engraçado Que não tinha a pretensão De ter o alcance Que teve, né E bombou geral Vamos juntar uma galera E fazer um negócio aqui Nossa, uma gig Sem pretensão E rolou demais E aí essa música minha foi E alcançou muita gente Eu lembro que eu comecei Bati os primeiros acordes Quando eu comecei a frase A igreja já foi cantando sozinha Assim, cara Foi emocionante Não é só a música que eu fiz, né Mas você sentiu que as pessoas Estão ali sendo tocadas E mudando alguma coisa Na vida delas O espírito que deu pra você A música E move no coração mesmo Vamos ver um pouquinho Dos sonhos de Deus Veja só Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai, preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me afaste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Só tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Maravilhosa Maravilhosa Tua composição Minha composição Aqui Todas as canções autorais Todas as canções autorais Todas as canções autorais Vamos ouvir Vamos fazer um tour aqui Tem algumas músicas Vou cantar Vou cantar Essa última canção Que foi a última que entrou no CD E é a primeira faixa do disco Que chama Tudo no seu tempo Inclusive tem o clipe dela No meu canal Juninho Black Vivo Já do Youtube Já está disponível E eu fiz menção Ao tempo As coisas que realmente passam Que é natural da vida Um carro que você tinha Não tem mais Um amigo que se foi E eu comecei a embarcar Nessa ideia Nessa viagem Assim Pode-se dizer E foi uma canção Que eu não peguei papel E caneta pra compor Lembro que eu liguei O gravador do celular E comecei a falar mesmo E nasceu essa canção Tudo no seu tempo É Aquele carro que eu tinha Não tenho mais Aquela velha empresa Ficou pra trás O tempo é implacável E tudo passará Que bom saber Que eu posso confiar em Deus Aquelas roupas que eu usava Hoje nem me servem Até meus velhos amigos Já não me acompanham mais O tempo é implacável E tudo passará Mas permanece A palavra do meu Deus Pode passar Eu sigo crendo Pode mudar Eu sigo crendo A fé que existe em mim Ninguém pode roubar E quanto mais o tempo passa Mais eu creio em Deus Ele sopra o vento E traz Tudo no seu tempo A tristeza me aperfeiçoou Uau Nas dificuldades Cristo me marcou Nada falta Cristo é Tudo que eu preciso Fecho os olhos e já posso ver Pela fé Os dias de alegria Os dias de alegria Eu sei que vou viver Move as águas Vem me curar Abrevia o tempo Esperei com paciência no Senhor E ele me inclinou E ele me inclinou Seus ouvidos Esperança Espero em ti Confiança Confio em ti Pois tu és Meu tudo tu és Meu mundo tu és Meu Deus Ele sopra o vento E traz Uma coisa que eu tenho notado E eu acho que E existem discípulos também Até na música cristã E na temática de púlpitos e tudo Mas Deus está usando muito Vocês, músicos Principalmente Que eu acho que vem com esse teor Também teológico Inspiracional das pessoas De voltar a temas Que há muito tempo A gente não falava Então Por exemplo Essa Junto com o projeto Também do Preto e do Branco Falando um pouco mais Querido Existe uma soberania de Deus Que a gente antes queria muito explicar Sabe Hoje é Deu certo? É Deus Deu errado? É Deus É verdade No sentido de confiar Cristo voltará A volta de Que era uma coisa que não se falava há muito tempo Não se falava E eu acho que não só você Outras pessoas estão trazendo essa temática Eu acho muito interessante esse momento musical Eu acho que da igreja E como Deus prepara Acho que todos os segmentos Música, palavra, púlpito, pessoas Para a gente voltar com temáticas assim Parabéns É muito importante É muito interessante a gente voltar Com assuntos assim mesmo Porque Parece que sim Encontraram uma fórmula De Fazer canções E que Deu certo para um E pessoas que Às vezes não tem um chamado Ministerial mesmo Mas tem um sonho de cantar Começam a querer Fazer igual Sabe E acaba fugindo Existe uma vida pra gás Já acabou É muito rápido que o programa Não é nem pra gente cantar nada Vamos ver se a gente faz outras coisas aqui Mas acabou já Obrigado pela tua presença Um abraço Deus abençoe Quando tu brigar com tua mulher de novo Faz pra mim essas lives Manda pra mim essas músicas Que bom Um abraço Para a esposa Para a Emila também Juninho Obrigado Obrigado Deus te abençoe Até o próximo Boas Novas Novas Tchau Tchau